Por que que a máquina doméstica se chama máquina doméstica? Porque é pra usar em casa. Se você é uma pessoa que tá pensando em produzir pra vender em larga escala, você não pode ter uma máquina doméstica, você vai precisar de uma máquina industrial. Não quer dizer se ela costura ou não costura o material, mas é que o uso é doméstico, o uso não é pra ser usado na produção, ela tem uma limitação. Se você vai trabalhar oito horas por dia costurando, você não pode ter uma doméstica. Entende? Não pode. Não importa se você vai costurar tecido, mesmo se for costurar tecido. Oito horas por dia costurando tecido, você vai desgastar sua máquina e ela não vai te atender. Então é muito importante vocês entenderem esse conceito de industrial e doméstica. Porque você vai falar, Ivi, costura na doméstica? Costura. Porque a doméstica não vai aguentar. Agora ela vai aguentar fazer dez mochilas de cinco camadas cada um? Não vai aguentar. Então é essa a diferença até pra você pensar aí no que você vai investir e que máquina você vai usar. Tchau.